E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 2DVD Hobbies Vamos lá pra mais um motovlog Tô aqui na linha verde, pessoal Tá meio parado aqui, acho que tá tendo uma barreira aqui Vamos lá, o objetivo é chegar no mirante do Embaçaí E fazer um voo de drone lá, pessoal Então, quem gosta de motovlog, assiste o motovlog E quem gosta só de voo de drone, só pular lá pro voo de drone Quem gosta dos dois, assiste os dois Beleza? Inscreva-se no canal aí Ative o sininho Deixe seus comentários Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e Facebook Uma pequena barreira policial aqui Não sei porquê Mas faz tempo que tá essa barreira aqui Tem uma fiscalização aqui, ó Tem um carro parado aqui no meio Acho que foi um acidente É, parece que foi É isso aí, pessoal Vamos lá Dá uma olhada aí nos links na descrição Que eu sempre deixo Links de drones pra vocês Da Banggood Cupons de desconto Link da câmera que eu tô utilizando Ah é, eu tô utilizando a SJ9 Max, pessoal Que eu fiz o unboxing pra vocês lá no No canal de DVD unboxing Então se você ainda não viu O unboxing dessa câmera Dá uma conferida lá Esse aqui é o vídeo teste também da SJ9 Max Eu já testei a Strike pra vocês Top de linha Agora vamos ver a SJ9 Max Como se sai Aí aproveita e dá uma olhada aí nos links aí Tem cupons de desconto pra vocês também Tem link de cartão de memória Tem link de drone Mavic Mini Mavic Air 2 Tem de outros drones mais baratos também Se você quiser comprar aqui no Brasil Não quiser importar Eu recomendo a Drone Livre Drone Livre é Só falar com o Jair lá Vou deixar o WhatsApp dele aí na descrição Aí entra em contato com o Jair lá do Drone Livre Na esticadinha Ó Tá bem movimentado a estrada, rapaz E tá rolando também, pessoal A rifa do Mavic 2 Pro com o Smart Controller O link do grupo do Telegram tá aí na descrição Pra vocês adquirirem uma cota por apenas R$ 25 E a ideia desse vídeo aqui é fazer um long range com o Mavic 2 Pro Lá no Mirante do Embaçaí É um pouquinho longe, pessoal O Mirante, de onde eu moro Dá uma viagenzinha mais ou menos Então, talvez eu dê uma editada no vídeo De umas cortadas aí Colocar só os pontos mais principais aí do Motovlog E eu vou Eu posso dar íntegra pra vocês O long range aí de ir de volta Lá no Mirante do Embaçaí Espero que dê tudo certo Ó, pessoal Aqui moto paga pedágio, viu? Aqui se quiser Passear Até de moto Tem que fazer a contribuição pro Papai Estado E... O pior de tudo É que não tem... Sem parar Eles não permitem estar lá sem parar em moto Né? Então, tem que pegar a fila aqui, ó Primeira vez que eu pago pedágio de moto na minha vida É, tá cheio de dinheiro aqui, ó É aqui Beleza Valeu, obrigado, amigo Fecha a viseira E vamos que vamos Rapaz Uhul Pichinha é rápida, hein? É, pessoal Vamos ver se a gente chega rapidinho lá no Mirante do Embaçaí Vai pra você ver O cara não abre espaço, pessoal O cara faz de pirraça, eu acho Não é possível um negócio desse Meio Tchau Tchau E aí Tchau 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 Solzão bem de frente Não sei como está a qualidade da câmera aí Espero que esteja boa Nossa, o que o robô, né? Aqui está uma barreirinha da estadual Com cautela aqui, né, pessoal? De boa Devagarinho, como sempre Não pode correr, né, galera? Aí, tem que andar devagarinho assim, ó De boa Olha só, tem passarela Está vendo a passarela, né? Olha onde que o pessoal atravessa, ó É brincadeira, meu A moto não, não pode atravessar por cima Mas o povo atravessa tudo por baixo Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Que lugar bonito aqui pra fazer o voo, pessoal, ó Olha que lugar bonito, olhando pra lá, ó Que é bonito demais, tem muito lugar bonito pra gravar voo aqui, pessoal Nossa, olha como tá perto o tempo pra lá, espero que não esteja chovendo E se for chuva, é só passageiro, né, pancadão Deu uma estiada boa aqui Apesar que eu tô com o capucó viseiro, ó, escura Aí representa que tá pretão o céu, né Mas dá pra ver que tem chuva ali pra frente Vamos ver como que vai tá lá Vou seguir, se chover eu paro Chover tá chovendo, né Mas se complicar o lado eu paro Aí outra barreira da PM aqui, da Estadual Ah, chuva, velho Tava chovendo pra caramba, deu uma estiada Tá pra trás, tá tudo azulzinho, ó Acho que é só nesse pedaço aqui que tá chovendo Poxa vida Itacemirim, Pláia do Forte e Maçaí Tamo chegando já De moto parece que é mais rápido O que que será, hein Olha como a temperatura caiu, rapaz Nossa, que doideira Por causa da mata aqui também, né Aqui chama mata de São João, pessoal Olha a chuva aí, ó Chegou a chuva Acabei pegando, né, pessoal Vou mudar o modo de pilotagem aqui pra ruim Aí, já mudei o modo de pilotagem da moto pra chuva Tô preocupado com os drones A câmera é prova d'água, de boa Acho que é só essa pancadona Que só já passou Acho que nem deu tempo de molhar a mochila Em modo de chuva, a moto fica mais Mais mansa, pessoal Legal É, que engraçou Ó, ossos do vício, né Chuva faz parte da vida do O motoqueiro Motociclista Motoqueiro, não Cara, tá muito forte Vou dar uma parada Não, para, mas tá forte, hein Agora choveu pra valer mesmo Vou parar aqui, ó Porque eu tô preocupado com o drone Ah, tem uma entrada ali, ó Ah, tem um pouco de gasolina aqui Ah, sempre que eu parei, parou a chuva Dá uma paradinha aqui Minha preocupação é com o drone, né, pessoal Aqui é uma prova d'água De boa De boa Vamos ver como que tá a mochila aqui Ah, nem molhou Ela tem um sistema prova d'água aqui, ó Ó Dá pra cobrir aqui Mas dentro da mochila nem Nem molhou nada, não Tudo sequinho Ela é impermeável E ainda tem essa Essa capa aqui, ó Personalizado, pessoal Da Triumph Devia ter feito isso antes, né Aí que top que fica, galera, ó Aí não deu tempo de molhar O drone e nada dentro da mochila, não Tá de boa Aí tem até uma travinha aqui, ó Aí trava aqui Acabou Ó Como que fica chique Pau na máquina Tá chuviscando um pouquinho ainda Lá no mirante não deve tá chovendo, não Segunda-feira o motoco vai pra revisão mesmo Aproveita e já lava, né Minha preocupação era só os drones Mas não molhou nada Tá de boa Tá sequinho Confortável lá atrás Tá sequinho Tá botando o modo chuva Nossa, ela fica bem mais suave no modo chuva Aí, aqui nem choveu Vou chegar lá no mirante seco É brincadeira, galera Tá que nem choveu, ó Era só uma nuvem carregada Pancadão Pancadão passou aqui, ó Olha lá no asfalto Mirante a 500 metros Beleza Sem chuva, graças a Deus Aí, pessoal Chegamos Mirante Chegamos Ficar esperto com essa moto Que não é pra andar na terra, né Eu só acho um lugarzinho bacana Pra parar aqui Chuva bateu firme aqui, hein Tá aí, pessoal Tudo tranquilo Não aconteceu nada com o drone Não molhou Pode ficar sossegado Vamos decolar já Porque só o tempo de eu ligar o drone E fazer umas configurações Básicas Já caiu 3% a bateria Vamos lá, pessoal Ativar os motores Tá tudo gravando certinho Gravando a tela Vamos decolar Já vou virar pra lá Descer o gimbal E vamos lá, pessoal Vamos passear Tranquilo Vou levantar aqui Eu tava sentado, né Agora eu vou levantar Vou nessa reta aqui, ó Aí aqui não tem obstáculo nenhum na frente Sempre com ele no horizonte assim De boa Qualidade top, né, pessoal Gravando aí em 1080p 30 fps E o boa Como vocês já sabem Esse drone não pode ser seus E adquira a cota aí Por 25 reais Clicando no link Entrando aí no grupo Do Telegram Ó, tem uma nuvem Tem uma chuva vindo lá na frente, pessoal Olha lá Nossa Será que a gente consegue chegar até naquela chuva lá? Ou a gente volta antes? Dá mais uma subidinha no gimbal? Aí Agora sim É, vou deixar assim Tranquilo, pessoal Já deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal Ativa o sininho Também Deixe seus comentários aí Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Facebook Se der Me siga lá no Instagram também Tá difícil chegar aos 10 mil Seguidores lá, viu Mas Faz parte Devagarinho a gente vai tentando E também, pessoal Adquira sua cota aí Para vocês É Concorrer a esse drone aqui Por apenas R$25 A cota Vai o Uma Vick 2 Pro Com o Smart Controle Olha que lugar bonito, pessoal Sensacional, né? Lugar que é bonito demais Aí Vai o Smart Controle Já fiz o unboxing Já fiz o review Já fiz Bastante conteúdo Com esse drone Para vocês E vocês Podem conferir aí No canal Tio DVD Unboxing E no canal Tio DVD Hobbies Tô preocupado Com aquela chuva lá Mas acho que Tá longe pra caramba No mar Assim representa Que tá pertinho, né, pessoal? Mas Deve tá longe pra caramba Aí 1.500 metros de distância Tô indo bem devagarinho Bem tranquilo 50 km por hora De boa 49.6 40 e pouco Não vou forçar a barra, não Tem 86% de bateria Também não vou abusar muito, né, pessoal? Porque Esse drone tem que voltar inteiro Ah, esqueci de falar, né? A gente vai Entregar esse drone aqui Para o ganhador Se ele voltar inteiro, né? Mas se não for esse aqui É outro, pessoal Pode ficar tranquilo A gente providencia outro Mas vou fazer de tudo Para trazer ele de volta São e salvo aí Vamos lá O pessoal para aqui Para descansar De bicicleta Às vezes para de moto também É um ponto estratégico Aqui para a galera Descansar, pessoal Então às vezes Vocês vão escutar Alguma voz diferente Da minha aí É o pessoal que vai chegando Aqui para descansar No mirante Aí Dois quilômetros E quatrocentos Acabou de bater agora redondo E sinal perfeito Sem nenhuma falha Nada Velocidade constante Sinal super constante Já passamos a praia Aqui é só água agora, galera Aqui agora é só água Olha aí O marzão aí Está bem tranquilo o tempo Não está ventando muito Não está aquela ventania doida Está bem sossegado o tempo E aquela chuva lá Espero que não dê tempo De chegar nela Vai bater três quilômetros Já, pessoal Setenta e nove por cento De bateria Setenta e oito E cinquenta quilômetros Por hora E tem tempo de voo Para caramba ainda Tem bastante bateria Olha que está bem longe Do Hzinho amarelo Que é o ponto de advertência Para retornar com segurança E a gente está indo Sinal perfeito Oculus Sync 2.0, né, pessoal É outro nível, né É outro nível, galera Oculus Sync 2.0 é É sensacional A tecnologia aí De transmissão E toca o pau Caramba, parece que estou chegando Perto da chuva, meu Será que eu vou ter que voltar Antes da chuva? Olha aí, galera Acho que a chuva está vindo Para cá mesmo Ali, dá para ver até No mar ali A sombra ali, ó Ah, não é possível E se eu virar para lá Eu saio do alinhamento Do rádio aqui Não, acho que está longe Não é possível Não devo estar perto Da chuva desse jeito, não Vamos tocar para frente, pessoal Quatro quilômetros Vai bater agora Quatro quilômetros redondo Tranquilo Qualidade de sinal de boa Bateria 72% Está quase já chegando No aviso para retornar Ih, pessoal Olha, sinal de vídeo Perfeito Sinal de rádio Perfeito Né, esse drone É top de linha É top de linha, pessoal É top de linha Vou diminuir a velocidade Aqui para tentar Ganhar Bateria A altura Para você ver Eu mantive constante Desde o momento Que eu decolei Está 4.5 metros Vou até subir aqui Vou dar uma subidinha Caramba, eu esqueci De subir o drone, pessoal A mesma altura Que eu decolei aqui Foi Vamos deixar aqui 50 metros Aí, 40 metros Aí, deu aviso De bateria Aqui, pessoal Deu aviso De bateria aqui Com 67% Com 4.600 metros De distância Eu vou até 5 Redondo E vou voltar Porque eu não vou ficar Me arriscando, não, pessoal Vou até 5 km E vou voltar Está mais do que provado Que esse drone é top Eu já fiz o long range De 8 km Posso deixar o link Para vocês aí na descrição Para vocês conferirem Que o drone é top de linha Aí 5 km redondo Vou ativar o retorno to home Ativei o retorno to home Sem abusar Sem Sem estresse, pessoal Olha a distância Longe ou não? Longe, né, meu? E o drone é sensacional A bateria Vai dar para voltar de boa 63% ainda Geralmente eu abuso Chego com 1, 2, 3% de bateria Daria, pessoal Para ir a 6, 7, 8, 9, 10 km 10 km não, né? Exagerei Mas até 8 km Eu já fui com esse drone Em uma condição bem Em uma condição bem mais desfavorável Adquirir uma cota aí Adquira aí Adquira aí por Apenas 25 reais Para concorrer a esse drone top aqui Ok? Eu vou até assumir aqui, pessoal O comando Da aeronave Vou tirar do retorno to home E vou voltar aqui Na unha Com ele sempre retinho assim Pode ver que a hora que eu assumi Ele até saiu um pouquinho da rota Ali no mapa É incrível, né, meu? A precisão da tecnologia Estava Na rota certinha Oi? Pode ficar à vontade Pessoal, o que que é? Está perguntando aqui Se pode tirar foto aqui No mirante Vamos lá Vamos voltar aqui manualmente Vamos lá, pessoal Vamos aí Tranquilão 67% de bateria ainda Situação super Favorável aí Voltando aí A 50 km por hora Vai bater 3 km agora É Redondo Já está chegando na praia Vamos descer um pouquinho Para ver se a gente consegue Ver a praia de perto Vamos ver se não perde se não Aí, pessoal Estou 37 metros negativos De altura Está vendo isso? 37 metros negativo De altura Vou até mudar a posição Da antena aqui Para ficar mais favorável Para o drone Olha a praia aí, galera Olha 54% de bateria Dá até para brincar aqui Olha Praiona Olha o marzão aí Olha que chique Olha Olha como está agitado o mar lá, pessoal Olha isso As ondas agitadas Será que eu consigo passar entre os coqueiros? Vou tentar Vou subir mais um pouquinho só Olha aí Vou passar pertinho dos coqueiros, pessoal Bem devagarinho Como eu disse Não quero ficar arriscando tanto Olha aí Que delícia, pessoal Pertinho dos coqueiros Show ou não? Drone um top, galera Raspando os coqueiros De boa Vamos que vamos Deu Alarme de 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 obstáculo, pessoal Ele detectou o coqueiro lá Está com os sensores de obstáculos ativados Agora eu já Já retomei aqui Olha aqui Que lugar bonito, galera Vou descer aqui em altura negativa Está a 42 metros negativos de altura Voltando Raspando aí A areia Com cuidado Com cautela, é claro Olha que voo gostoso 49% de bateria Ixi, dava para ter abusado, hein? Dava para ter ido pelo menos Uns 8 quilômetros de distância Mas como esse drone aqui vai Para um inscrito aqui do canal Eu não quis abusar muito, não Vamos subir um pouquinho aqui Está um paredão de árvore aqui na frente Show de bola Tem uma estrada Tem uma rua ali, ó Nossa, como o drone está voltando rápido, pessoal 50 quilômetros por hora Quando chega perto das árvores assim Representa que está bem rápido, né? Quando está alto Não representa que está tão rápido assim Olha isso Sensacional 46% de bateria Nossa, vida Dessa vez eu respeitei, pessoal Os limites estipulados aí no aplicativo Olha aí Que voo tranquilo 5 quilômetros Sem falha nenhuma Sem estresse Sem dor de barriga Sem Preocupação Ele está voltando para casa aí Já está chegando já 700 metros de distância Show ou não? Super sossegado, galera Matagal, hein? Até difícil Arriscar aqui, né? No meio desse matagal E tiver que descer ali Para pegar o drone, galera Deus me livre Ali Aonde eu estou ali, ó Já dá para me ver ali Vamos subindo De boa Show de bola, pessoal Maravilha Mais um long range Para a coleção E esse foi bem tranquilo, hein? Bem tranquilo mesmo Já estou ouvindo até o barulho do bichão Super sossegado Long range com o bichão Ó Ihuuu É Está ali, ó O sensor de obstáculo, pessoal Pega o obstáculo longe E o bicho freia Se não parar de acelerar E acelerar de novo Ele não vem Ele fica grudado lá Eita aí, ó A motoquinha parada aí De boa Olha aí A guerreira aí, pessoal Tomamos chuva hoje, hein? Mas graças a Deus Não molhou o drone Molhou só a moto E a jaqueta Mas o drone Está de boa, pessoal E é isso Está travado ainda aqui Por causa do sensor de obstáculo Aê Show de bola Colocar aqui para ficar uma qualidade melhor De vídeo Dá até para sentar aqui Olha aí O sensor Fica acusando aí, né, pessoal? Está aí Se gostaram do vídeo Deixa aquele like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Cara, esse sensor Fica gritando, cara Vamos ver se tem como Desativar ele aqui Para não ficar fazendo barulho Ok Pronto Desativado Parou o barulho, pessoal Deixa o like aí Inscreva-se no canal Ativa o sininho Deixe seus comentários aí Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo do WhatsApp Facebook Torne-se membro aqui Do canal 2DVD Robs Inscreva-se também No canal 2DVD Unboxing Adquira aí a sua cota Para você concorrer A esse drone aí Por R$25 O grupo do Telegram Está aqui na descrição Espero que vocês Tenham gostado do passeio Espero que vocês Tenham gostado aí Do long range Do motovlog Se gostar Desse tipo de vídeo Poste nos comentários Dá ideia também De outros vídeos Que vocês gostariam Que eu gravasse aqui E tamo junto aí, pessoal Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!